Olá, boa noite! Você está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da sua TVE, que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira, quando chega às seis horas da tarde, nós estamos aqui para tratar de todos os nossos direitos. Nós temos uma série de obrigações, temos mesmo, e temos que cumpri-las. Mas temos muitos direitos e que a maioria, a gente, às vezes, nem sabe que tem. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que vocês podem e devem ficar sabendo quando assistem a esse programa. Quais são os direitos que nós temos? Nós estamos, se você tem uma página no Facebook, você pode acessar o nosso programa e assisti-lo ao vivo. O endereço nós vamos colocar aí na tela para vocês, na página, da nossa página, página da TVE, no Facebook. Então está aí na tela o endereço para que vocês fiquem sabendo. Da mesma forma está o endereço do YouTube. Se você tem alguma dúvida a respeito do que aconteceu nesse programa, amanhã, sete e meia da manhã, nós estamos reapresentando o consumidor em pauta e você tira todas as dúvidas que você tiver. Está bem? Nós estamos com uma programação especial de verão e, como nós já estamos em 2021, eu tenho o prazer muito grande de trazer para falar sobre o direito do trabalho o doutor Paulo Dias, que é especialista em direito do trabalho e é presidente da Comissão de Trabalho da ABA, Associação Brasileira dos Advogados. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. É sempre um grande prazer estar aqui, Machado. Que bom que eu estou vendo o doutor Paulo com um ar de satisfação no rosto. Aliás, como sempre, trabalha bem, trabalha muito. Então, quando chega nessa época do verão, as pessoas criam um ar de felicidade no rosto. O doutor Paulo Dias vai falar hoje sobre o que aconteceu no direito do trabalho em 2020 e sobre as previsões, sobre as perspectivas do que poderá acontecer em 2021. O senhor já sabe o que aconteceu, mas está pensando no que pode acontecer, doutor Paulo? É verdade, Machado. Nós começamos pela reforma trabalhista, né, Machado? Que passou a vigorar em 11 de novembro de 2017, com a ideia, com a proposta de criar cerca de 2 milhões de empregos. E no início do ano passado, ou seja, em janeiro de 2020, nós já tínhamos 11,2% de desemprego. Quase 12 milhões de desempregados, Machado. Ou seja, a própria reforma trabalhista se mostrou totalmente ineficaz na criação de empregos e ampliou ainda mais a desigualdade social. Aí fomos surpreendidos em março, Machado, pela pandemia, pelo auge da pandemia. Na verdade, nós fomos vendo ao longo do tempo que o auge não passava, né? Mas foi aquele primeiro momento em que a pandemia, ela nos obrigou a ter um distanciamento social bem mais acentuado. Então, muitas empresas tiveram que fechar. O meu escritório, Machado, inclusive, fechou por 45 dias, para proteger o pessoal de casa. E aí o que ocorre? Muitas empresas, Machado, milhares de empresas fecharam as suas portas. Empresas que já estavam aí há décadas, através de gerações, pai para filho, e muitas dessas empresas, Machado, infelizmente, não abrirão mais suas portas. E assim, milhões de trabalhadores perderam seus empregos. E entre março e abril, a situação começou a ficar muito complexa. O governo editou algumas medidas provisórias. A 927, ela procurou tentar garantir que as empresas se mantivessem com as portas abertas. Então, teve alguns expedientes, Machado, que fugiram completamente das regras trabalhistas tradicionais. Por exemplo, as férias, Machado, elas puderam ser antecipadas. Tanto as férias coletivas quanto individuais. Ah, mas quantas férias? Tantas quanto as empresas precisassem. Ou seja, teve trabalhador, teve duas, três férias. Ou seja, a do ano e as duas vindouras. Ah, mas isso podia? Pela medida provisória, sim. Algumas empresas puderam antecipar feriados. Muitos e muitos feriados. Puderam dar folgas antecipadas para serem compensadas em um ano e meio. Ou seja, essa medida provisória, Machado, ela procurou criar mecanismos para dar um fôlego para as empresas. Mesmo indo contra toda a normatização do direito do trabalho. Temos, por exemplo, também o teletrabalho. O teletrabalho já existia. Mas tinha alguns requisitos importantes para a sua constituição. Por exemplo, o empregado tinha que concordar. O teletrabalho tinha que ser por escrito. E com a medida provisória, a empresa simplesmente dizia fulano, tu vai trabalhar em casa. Ou seja, independia da concordância, da doença do empregado. Em vez de avisar as férias com um mês de antecedência, 48 horas. Tudo era 48 horas. Devido ao estado de calamidade que nós atingimos. Então, essa medida provisória, inclusive, Machado, além de ter várias situações que eram emergenciais, ela flexibilizou e acabou com alguns controles sobre a saúde do trabalhador. O que é muito lamentável. Não podia, sob hipótese alguma, mesmo uma medida provisória, ela afrouxar regras de segurança do trabalhador. Num país onde a cada três horas morre um trabalhador por acidente de trabalho. Mas, enfim, é o que tínhamos para o momento. Essa medida provisória, Machado, ela não prosperou. Ela não foi convertida em lei. E, justamente, o Congresso, o Senado, a Câmara dos Deputados, ela entendeu que uma medida provisória com tantas rupturas trabalhistas, ela não poderia se transformar em lei. E o governo, nesse mesmo período, editou uma outra medida, que era para a manutenção do emprego e renda, que é a MP 936, que se converteu em lei. A MP 936, Machado, ela veio a trazer os conceitos de redução de jornada e redução de salário e também a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Onde o trabalhador suspenso, ele não trabalharia e haveria uma contrapartida do governo, com base no valor do seguro-desemprego, para que esse trabalhador pudesse ter renda. E também redução de carga, de jornada de trabalho. Redução de jornada e uma redução proporcional dos ganhos do salário do trabalhador. Alguns pagos pela empresa, outros pagos pelo governo. Sempre tendo como base o seguro-desemprego, que é um valor menor do que o trabalhador ganharia se estivesse na ativa. Então, essa MP, ela vigorou, ela teve por objetivo manter emprego e manter renda, logo em seguida, Machado, tivemos o auxílio emergencial, que ele flutuou nesse meio tempo com as medidas provisórias, que foi um valor emergencial que o governo socorreu os trabalhadores que estão em situação de vulnerabilidade, desempregados e várias outras situações. Os valores, Machado, eles começaram sendo bem pequenos, em torno de R$ 600. Aí nós vamos pensar, poxa, R$ 600 é muito pouco, mas para quem nada tem ou quem tem pouco, R$ 600 garante alguma coisa em termos de comida, as necessidades básicas. E assim, 2020 foi transcorrendo de uma forma muito intensa, tanto que em dezembro, Machado, houve novamente um pico de casos de coronavírus, os hospitais ficaram lotados de pacientes, uma situação muito complicada, muito complexa, desemprego, e aí, Machado, a taxa de desemprego, que era R$ 11,2, ela pulou para um patamar muito alto, gerando quase 14 milhões de desempregados. É um volume muito grande de desempregados, Machado. E, realmente, esse foi todo o patamar do ano de 2020, um ano de muita dificuldade. Houve também, por parte do governo, alguns empréstimos para as empresas, mas, vamos falar sério, empréstimos muito tímidos, que não conseguiram contemplar as necessidades da empresa para algumas se manterem abertas. Então, justamente, os investimentos e empréstimos às empresas, quando eles surgiam, olha, surgiu uma verba, elas não duravam 24 horas. Então, esses empréstimos, eles foram insuficientes. E esse foi o panorama de 2020 em linhas gerais, Machado. Foi um ano de muita luta, foi um ano de muito esforço da população, do governo, das empresas para se tentarem se manter abertas. É um ano que foi bem difícil. Doutor Paulo, o senhor está falando aqui sobre as medidas que o governo tentou tomar, tomou, durante o ano de 2022, 2020, e algumas perguntas já apareceram aqui, e eu lhe pergunto, por exemplo, tem uma pessoa lá na cidade de Gravataí, que diz o seguinte, que o emprego dela foi reduzido e o salário também. E ela acha que o chefe dela está querendo que ela fez a demissão. E ela quer saber aqui se ele pode ter feito isso, se era direito dele fazer isso que ele fez, diminuir o salário, diminuir o tempo de serviço e diminuir o salário. Certo, Machado. Bom, a nossa telespectadora, nós primeiro questionamos para ela, se essa empresa não entrou em nenhum programa do governo, ou seja, um programa de redução de salário e de jornada, porque tu teres a tua jornada reduzida por conta da lei nova 14.020, que é a transformação da MP936 em lei, se houve redução de jornada e de salário e o governo complementou o restante, isso está dentro da lei. Porém, não me parece o caso da sua pergunta. Então, se simplesmente o seu patrão reduziu a jornada de trabalho e o seu salário, não pode, está completamente errada, procure um advogado trabalhista, primeiro tente conversar com o seu patrão, se ainda você estiver na empresa, para que ele possa lhe repor essas verbas que ele não pagou. E se isso não for resolvido, procure um advogado, e certamente será buscado na justiça o trabalho e seus direitos. Mesmo ela tendo passado a trabalhar menos, ela passou a ganhar menos por ter passado a trabalhar menos. Mesmo isso, o patrão não poderia ter feito. É, o artigo 468 da CBT, é a alteração contratual lesiva. Ou seja, se o trabalhador foi contratado para uma carga horária determinada e recebe para essa carga horária um salário, o empregador ele não pode alterar a sua boa vontade ao seu bel prazer, não pode alterar a jornada e as condições de trabalho de forma nociva ao trabalhador. Então, não pode sob hipótese alguma. Tem uma pergunta de um telespectador também que quer saber o seguinte, doutor Paulo, já é dentro disso tudo que o senhor falou aí sobre 2020. O patrão dele descontou durante todos os meses, ele trabalha há muito tempo nessa mesma empresa, descontou dele sempre o INSS ou pagou ou sempre teve um desconto do INSS. mas ele foi lá no INSS e não encontrou nenhum pagamento feito pela firma, pela empresa no INSS. Ele quer saber o que ele faz, doutor Paulo. Muito simples, se o senhor trabalhou com carteira assinada, com vínculo de emprego, vá numa agência do INSS e leve a sua carteira de trabalho. A simples comprovação que houve um vínculo de emprego, o INSS ele vai ele vai cobrir essas contribuições que não foram pagas pela empresa, ou seja, o senhor não vai ter prejuízo nenhum e, posteriormente, a autarquia vai cobrar da empresa esses valores que, indevidamente, a empresa descontou do senhor e não repassou para o INSS. Inclusive, Machado, tem situações em que essa situação é muito tranquila porque o trabalhador ele tem vínculo. então basta apresentar ou pelo telefone, pelo 135, os dados do vínculo de emprego e está tudo resolvido. Mas, para aquele trabalhador que trabalha há muito tempo sem vínculo de emprego, por exemplo, é muito comum às vezes ter trabalhadores com 10 anos sem carteira assinada, 20 anos sem carteira assinada, ou seja, trabalha 20 anos com todos os requisitos da relação de emprego e nunca foi assinada a sua carteira. Ou seja, existe aí um prejuízo muito grande para fins de aposentadoria. Para esse trabalhador que nunca teve, ele pode ingressar com uma ação de reconhecimento de vínculo e reconhecido o seu vínculo de emprego, todo esse período trabalhado ele entra para fins de aposentadoria e todos os benefícios previdenciários. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer um intervalo mas é uma coisinha bem rápida mesmo. É só o tempo da gente tomar um golinho d'água e a gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira às seis horas da tarde. nós estamos tratando hoje de direito do trabalho e o doutor Paulo Dias que é um especialista em direito do trabalho advogado especialista em direito do trabalho é também presidente do conselho de trabalhista da conselho de trabalho da ABA e está respondendo falando sobre as coisas que aconteceram em 2020 e se em seguida vai falar sobre as possibilidades que ele acha que 2021 poderá ter para o trabalhador. Mas doutor Paulo eu tenho aqui uma série de perguntas que os telespectadores mandaram e isso eu acho muito importante antes que o senhor comece a falar sobre as perspectivas de 2021 de dizer a eles sobre as coisas que o senhor falou no começo desse programa. Tem um telespectador aqui por exemplo que diz o seguinte como o governo vai compensar as perdas que estou tendo com esse programa que trabalho menos e ganho menos também. Como doutor Paulo? Bom, como é que o governo compensa? Ele utiliza como referência a média salarial dos três últimos ganhos mensais como se esse trabalhador fosse despedido e fosse utilizar o seguro do desemprego. Então a referência Machado é o seguro do desemprego. Para isso se pega a média salarial e se multiplica por 80%. Aí alguém vai me perguntar mas então existe um decréscimo? Sim. Para grande parte dos trabalhadores a diminuição de jornada de salário é decréscimo um prejuízo salarial. Sim. E quanto mais esse trabalhador ganha o prejuízo ele é mais acentuado. Mas aí né Machado entra aquela questão é a escolha de Sofia. Momento de calamidade pública momento de caos social talvez nesse momento cada pessoa cada empresa ou cada trabalhador tem que dar o seu quinhão porque antes receber um pouco menos do que não receber nada. então esse é o racional da medida provisória que foi transformada na lei 14.020 agora de 2020. Então o governo ele faz de caminho que completa proporciona a criatura do trabalhamento. Doutor Paulo tem muita gente aqui querendo saber o seguinte eu vou lhe fazer a pergunta porque eu sinceramente também não sei como é calculado o seguro desemprego das pessoas. Justamente as perguntas elas vão se repetindo porque é a dúvida de todo mundo não é Machado? Ele é calculado como eu falei anteriormente na resposta do telespectador que passou agora ele é calculado sobre a média salarial dos três últimos contra-cheques multiplicado por 80% tendo um limitador Machado em torno de mil oitocentos e poucos reais. Então esse é o limite é o teto que é ganho então por exemplo se o trabalhador ganhou mil e quarenta e cinco multiplica esse valor sempre mil e quarenta e cinco multiplica por 80% fica os mil e quarenta e cinco se for um valor um pouquinho maior mil e duzentos oitenta por cento de mil e duzentos e assim por diante tá mas o trabalhador ganhou cinco mil ganhou dez mil reais o teto é mil e oitocentos é mil e oitocentos são as quebradinhas Machado então é uma pena porque esse seguro desemprego ele não consegue repor a totalidade do que o trabalhador ganhava mas é o que temos no momento né todas as categorias se preocupam de uma certa maneira sobre as coisas que aconteceram em 2020 que pode repetir agora nesse ano de 2021 por exemplo essas regras de suspensão de contrato redução de salário elas se aplicam também às empregadas domésticas ou não com certeza a trabalhadora doméstica ela entra tanto nas regras de suspensão quanto redução de jornada sempre respeitando no caso da redução de jornada a proporcionalidade trabalhou cinquenta por cento a menos ganha cinquenta por cento a menos porém o governo ele faz um complemento desse salário da trabalhadora doméstica que acaba dando a remuneração dela no mês inclusive Machado alguns trabalhadores nos procuram isso é muito reiterado em relação a questão da ajuda de custo e para cada situação agora num estado de calamidade desde o ano passado tem uma discussão jurídica que alguns entendem que uma coisa outros entendem outra mas a verdade é assim o trabalhador que não está trabalhando ele está em casa com um contrato suspenso que pode ser a questão da nossa telespectadora que envolve uma situação de trabalho doméstico o trabalhador doméstico ou de uma empresa ele ganha vale transporte se ele está com um contrato suspenso não porque o vale transporte é uma verba de ajuda de custo para que esse trabalhador vá ao trabalho se ele não está indo ao trabalho ele faz jus ao vale transporte não se ele ganha por exemplo alimentação para poder trabalhar e ele não está trabalhando ele tem que ganhar essa verba com certeza não ah mas ele está trabalhando em casa bom então ele está trabalhando aí ele não está com o contrato suspenso então essas diferenças Machado que nós temos que analisar quando as pessoas nos procuram o fato de estar em casa com o contrato suspenso o contrato suspenso significa o trabalhador não está trabalhando se ele está atendendo alguma ligação por conta de trabalho ele está trabalhando e aí o o programa de benefício emergencial ele cai por terra e a empresa vai inclusive poder ser penalizada e ter que indenizar o trabalhador por esse período que ele não está sem trabalhar ele está trabalhando então para cada situação nós temos que analisar o caso concreto Dr. Paulo nessa última parte do programa já que o senhor prometeu eu gostaria que o senhor fizesse duas coisas em primeiro lugar que o senhor dissesse para nós todos os telespectadores as perspectivas do seu da ABBA Associação Brasileira dos Advogados para o ano de 2021 e as perspectivas de 2021 para o setor trabalhista Maravilha a Comissão de Direito do Trabalho do Rio Grande do Sul da Associação Brasileira de Advogados ela foi criada agora em setembro de 2020 e desde setembro de 2020 Machado a nossa comissão ela fez vários cursos ela fez cursos no formato de webinar ela fez várias lives que aí é pelo Instagram com duas pessoas ministrando aulas então tivemos a participação de alguns juízes do trabalho abrilhantando o evento com a sua expertise tratamos sobre centros de conciliação judiciária sobre teletrabalho e outros panoramas lei geral de proteção de dados focada no direito do trabalho então 2020 foi um ano focado em vários cursos 2021 nós seguiremos com muitos outros cursos inclusive agora em janeiro mesmo sobre síndrome de burnout que é o esgotamento do trabalhador nós teremos sobre trabalho escravo ou situações análogas ao trabalho escravo teremos um congresso nacional de direito do trabalho então nossa comissão ela está realmente empenhada para fazer de 2021 um ano excepcional em termos de qualificação dos nossos advogados trabalhistas e temos que qualificar o pessoal eu diria que o senhor o mais rapidamente possível completasse as perspectivas para 2021 porque nós temos pouco tempo e as perspectivas machado elas a partir da vacina é nós fazermos uma retomada dos empregos que o governo ele possa investir com financiamentos a que as empresas possam se erguer sendo que tenha uma contrapartida de manutenção de empregos e pagamentos de fornecedores então nós desejamos que 2021 possa ser um ano cheio de energias positivas empenho dos trabalhadores empenho das empresas para que nós possamos ter a nossa recuperação esse é o nosso desejo para que seja um baita de um ano doutor Paulo Dias eu tive o prazer muito grande em conversar com o senhor e trazer esses esclarecimentos tão importantes sobre o direito de trabalho sobre o direito do trabalho nessa nossa programação de verão muito obrigado doutor Paulo e aproveite bem o verão obrigado machado um abraço pessoal de casa lembrando a todos vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui seis horas da tarde vou trazer mais um consumidor em pauta o nosso trabalho de verão a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá a todos vocês Tchau, tchau.